Vai, vamos na sequência. Dono de loteamento é autuado por crime ambiental. Onde aconteceu isso? Lá em Paranaíba. Jean Martins. Olá, muito boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o proprietário de uma área rural localizada nas proximidades do presídio de Paranaíba foi autuado e multado em R$ 5 mil por crime ambiental na manhã de ontem, após realizar loteamento em sua propriedade sem as documentações e licenças necessárias. De acordo com a ocorrência, a promotoria de justiça da pomarca de Paranaíba acionou a PMA, Polícia Militar Ambiental, informando de possíveis irregularidades em um loteamento localizado nas proximidades da penitenciária de Paranaíba. Diante do fato, a equipe policial realizou vistorias com diligências entre os dias 19 do mês passado até a data da última terça-feira, dia 4, constatando que no local, com abrangências de aproximadamente 25 hectares, há um loteamento, o qual foi subdividido em vários terrenos menores, o que descaracteriza o imóvel rural, tornando a área um loteamento rural. O responsável pela venda dos lotes foi identificado como o homem de 53 anos, o qual, questionado, se possuía autorização do órgão ambiental referente ao loteamento, este informou que não possuía qualquer tipo de documentações, sendo que o referido empreendimento está sujeito a licenciamento ambiental prévio, conforme norma específica para licenciamento de atividades de infraestrutura, loteamento rural até 50 hectares, sendo necessário licença de instalação e operação, liu, enquadrado assim no crime ambiental e de infração administrativa ambiental, previsto em lei federal. Diante da constatação, o autor foi autuado e recebeu multa simples no valor de R$ 5 mil, considerando para tanto que a atividade desenvolvida pelo autuado visa o fator econômico obtido com as vendas dos terrenos. O homem não foi encaminhado até a delegacia. De Paranaíba, Jean Martins.